Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Começa hoje mais uma etapa do saque imediato do FGTS. Segundo a Caixa, serão liberados mais de 3 bilhões de reais para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Para quem tinha saldo de até um salário mínimo em 24 de julho, o valor do saque será de 998 reais por conta do FGTS. Para os demais, o saque é de até 500 reais. A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020. E para facilitar o atendimento, mais de 2.300 agências da Caixa abrem com horário estendido até sexta-feira. Corre lá! Foi lançada hoje uma cartilha que orienta profissionais e cidadãos sobre os serviços oferecidos na atenção primária, como as unidades básicas de saúde. O documento reúne a lista de serviços clínicos encontrados em cada uma das 42 mil unidades de saúde da atenção primária e traz orientações sobre o comportamento dos profissionais nos atendimentos que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A atenção primária prioriza a prevenção, realiza pré-natal, vacinação e acompanha pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, esse serviço resolve até 80% dos casos e ajuda a desafogar o SUS. A cartilha vai auxiliar o cidadão a fiscalizar os serviços e o profissional de saúde terá acesso a informações sobre procedimentos clínicos e material que deve ser utilizado. O ministro da Saúde destacou a participação da sociedade na construção de mais uma ferramenta do governo que busca a eficiência e a transparência do setor. Foi inaugurado em Brasília um centro automatizado que vai ajudar a Agência Nacional de Transportes Terrestres na fiscalização das rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. Um aliado na fiscalização das rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. O Centro Nacional de Supervisão Operacional vai receber imagens das câmeras instaladas nesses locais em todo o país. O projeto custou 28 milhões de reais. O país conta com mais de 9.600 quilômetros de rodovias concedidas e cerca de 30.600 quilômetros de ferrovias operadas pela iniciativa privada. Daqui, servidores da NTT vão poder monitorar o serviço oferecido por essas empresas. A ideia é garantir a qualidade do serviço prestado ao cidadão, que contribui pagando pedágio. Isso aumenta o poder de fiscalização da agência reguladora sobre os concessionários e também vai melhorar os parâmetros econômicos. A gente vai discutir reequilíbrios econômicos financeiros de contrato, cumprimento dos contratos em outras bases. Então é a tecnologia de informação vindo ao encontro da regulação, ajudando a agência nessa tarefa. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto